Olho seco é uma condição clínica que incomoda muito os pacientes, em especial os pacientes que são portadores da síndrome de Jogarin. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre esse assunto. Eu quero falar também sobre alguns estudos que estão sendo feitos com óleo de linhaça do tratamento do olho seco. E eu quero mostrar qual está sendo a conclusão desses estudos. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. A gente sabe que o óleo de linhaça pode ser usado no tratamento da artrite reumatóide, por exemplo. Vou deixar o nome aqui embaixo para você entender. Pode ser usado também em outros tratamentos, mas eu quero citar aqui hoje a artrite reumatóide, porque a artrite reumatóide é uma doença que cursa com um processo inflamatório. E a linhaça é usada para poder melhorar essa inflamação. A questão é que existe uma doença que se chama síndrome de Jogarin. E essa doença pode causar um quadro de olho seco muito severo, que acaba incomodando muito os pacientes. O ponto é, a doença olho seco também tem uma ligação forte com a inflamação. Só que uma inflamação na superfície ocular, uma inflamação nas glândulas lacrimais. E tudo isso pode causar um incômodo muito grande no paciente. Uma vez foi feito um estudo onde dividiram os pacientes da seguinte forma. Um grupo foi tratado com uma cápsula contendo um grama de óleo de linhaça e uma cápsula de placebo. Um segundo grupo foi medicado com duas cápsulas de um grama de óleo de linhaça. E um terceiro grupo foi medicado também com duas cápsulas, só que de placebo. Eles fizeram isso durante um tempo, durante um período. E aí, nesse período, os pacientes foram submetidos a um questionário e também alguns exames. Eu vou deixar o nome do questionário aqui embaixo e vou deixar também o nome do exame que foi feito. Citologia de impressão conjuntival. E assim, quanto maior a pontuação nesse resultado, mais avançado vai ser o quadro inflamatório. Eu estou tentando fazer um resumo para você. E antes de falar o resultado, e para quem gostar desses assuntos, olho seco, catarata, glaucoma, cirurgias, vai no meu Instagram. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia, eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição. Tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação. Ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories, ou até mesmo, em forma de rios. Enfim, acaba que ajuda muito as pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. Olha, a conclusão desse estudo foi. Houve uma melhora tanto dos testes que são feitos para poder medir o grau de olho seco, por exemplo, boot, teste de shimmer, quanto também o questionário que foi realizado. Ou seja, houve uma melhora na inflamação da superfície ocular desses pacientes que fizeram uso do óleo de linhaça na dosagem de 1 grama ou de 2 gramas por dia. E mais uma vez, claro que esses resultados ainda precisam ser bem mais aprofundados. Claro, isso tem que acontecer. Mas tudo indica que o óleo de linhaça pode ser usado como medicamento coadjuvante no tratamento do olho seco. Pesquisa serve para isso. Para a gente descobrir novas formas de diagnóstico, de tratamento, de prevenção. Sempre no sentido de saúde, de melhorar a nossa saúde. E claro, quanto mais pesquisas, mais clareza a gente vai tendo a respeito de cada setor da medicina. E aqui eu estou falando medicina porque eu sou médico. Mas claro, a gente pode estender isso para todas as áreas. A intenção do vídeo de hoje é mostrar que cada vez mais a gente vai descobrindo mais tratamentos de uma condição que incomoda tantos pacientes, que é o olho seco. Tudo bem? E mais uma vez, para quem quiser aprofundar nesses assuntos, nesse tipo de assunto, eu vou te aconselhar a acessar as minhas aulas na Hotmart. Está ficando um trabalho maravilhoso. E para quem gostar, eu criei várias aulas onde eu falo de oftalmologia e de visão, de uma forma geral. Um material que ficou muito bonito. São aulas lindas, super importantes para quem tem suspeita de glaucoma, doenças de retina, córnea, tem tudo lá. Orientações, dicas de medicamentos, alimentação, descobertas recentes, pesquisas super novas de cada assunto. Sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Está na Hotmart. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando essas aulas, recebe acesso exclusivo ao nosso grupo de oftalmologia do Telegram. Confere lá, porque está muito legal. Eu sempre falo, o mais importante é a gente levar uma vida saudável. Não adianta a gente querer viver bem se a gente não faz nada nesse sentido. A gente precisa querer viver bem e levar uma vida condizente com aquilo que a gente almeja. Porque senão seria querer uma coisa e caminhar em direção oposta, em direção contrária. Estou errado? Você acha que eu estou errado nesse ponto? E mais uma vez, um grande abraço e até o próximo.